Fala Fox e Minecraft, beleza? Hoje esta noite é um vídeo de... Minecraft Minecraft Vamos terminar o controlzinho deste mundo? É fácil Música Tchau Mãe! Ei, ei! Eu tenho mostrado minha casa, eu reformei ela, tá de cor inovadora, alguém gostou? Ai, flotando, ai! Ai, flotando, ai! Ai, flotando, ai! Eu vou fazer o subi aqui. Ai, flotando, ai! 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 Hum, e esqueceu desses animais churix? E bem-vindos a uma nova serva de JQ! Ai, flotando, ai! Perguntei, onde estão os outros? Os original e os Toys? Ah, isso é ali, ó! Eu vou cabra aqui! Eu acho que aqui vai dar certo! Ó, agora eu vou lá em cima! Esse abondinho vai dar! Não existe! Ai, flotando, ai! Ai, flotando, ai! Eu vou lá em cima de minha mãe! Ai, flotando, ai! Já esbole de mim não estou! Não, eu acho que ninguém sabia se passar. Não, não, não! Oh, meu Deus! E se eu pular? Ok Não é surpreendente Trabalho porque tem gato demais Cachorro É muita construção Trava construção também Trava se eu botar ele com o petal Tá de noite Eu vendi a minha casa pro meu primo Tenta faltando os móveis Os móveis aqui na casa Que tipo É descavado vocês quer ver uma coisa? vamos fechar fechar os olhos não tem tanta coisa se eu não se eu não 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 Pega isso aqui Não tem nada ainda Tem essa Casa Olha galera A pessoa vem aqui Olha esse palácio Olha esse Palácio Entrando Um Palácio Que chique E moda Não quis passar em grande Né? Eu que peguei num negócio assim não Olha Isso aqui foi eu que Nem terminei de construir Minha Tchau Tchau Gostou Tchau Não. A memória está seia. Eu vou poder bater o jogo para me jogar. Eu tenho o Free Fire, porque eles estavam conseguindo... Eu vou fazer o Free Fire para vocês. Um, dois, três. 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 Aqui. Três. 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 iteto ? Três. O primeiro. É algo que se encontraba. Temadi star. Obrigado. Obrigado. Alguém gosta de explodir casas? Alguém? Alguém dos meus inscritos gosta de explodir casas? Gosta? Pois se gostar, baixe as vericraft e vem jogar comigo. Tem que botar minha internet. Filgueira. Filgueirico. Figureco. Figureto. Isso é engraçado, galera. Não. Ah, vai tomar teu cu, desgraça! Ai, meu Deus! Não para quebrar a lança, os maus idiotas! Quando eu jogo no telefone, eu tenho um mouse, que vai jogar mais bem, aí não ajuda esse mouse. É uma porcaria o mouse. Pergunta, por que eu não mostro minha cara? Porque até eu não gosto. Eu vou aparecer, eu não sei muito mexer ainda no YouTube. Não sei se vê se nem tem foto no símbolo. Ó, vou dar um P e rosa em volta, né? Eu não sou mulher, né? Porque eu não sou. Eu sou um homem. Fala, bonecas, bonecas... Virou aqui. Virou aqui. Virou aqui. Virou, virou. Ai, pai, para! Molecha! Ai, pai, para! Molecha! Diabo! Infeliz! Carai! Inferno! Cala a boca! Tô tentando gravar o vídeo! Nem posso gritar! Ali a rola! Ali a rola! Ali a rola! Tu viu, tu viu? Olha ali a rola! Olha ali a rola! A rola ali, ó! Oh, 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 oh! Olha as rolas! Ai! Ai! Para heróis! Para heróis! Para heróis! Eu gosto de vilão! Na minha cara não é vilão! Mas para heróis não é muito não! Eu odeio... Eu gosto do Batman! Eu gosto do Batman! É uma vez mais! Mas eu não gosto de... De... Ninguém conta pra ninguém! Eu gosto de Vinicius! Porque ele é chato comigo! Ele é um xarope de enjoado! Ninguém suporta esse menino Ele não gosta Que eu ensine esse jogo aqui pra ele Minecraft Porque ele não sabe quebrar os blocos E tem que quebrar os blocos Pra poder fazer as coisinhas, né? Ele não deixa Ele é enjoado esse menino E foi esse vídeo de hoje Espero que tenha gostado Amanhã eu faço Aqui E vai ser o outro andar Tá? Aqui vai ser outra corra da casa Vai ser a cozinha Vai ser do mesmo bloco Porque eu nunca dei outro bloco E foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Se inscreve no canal e tchau!